Ai, moça, que bom que Soraya, pois lembrou de mim, menininho, nem esperava ganhar esse presente. Hum, moça, que delícia essas castanhas, viu? Ah, foi, ela deu pra senhora? Foi. Mas pensa que gostosa, viu? Ah, pois, eu vi mesmo, foi ela tomar essas castanhas da Josi. Imagina, Soraya não é disso, Soraya é uma dama. Foi, porque a Josi ofereceu um pouquinho pra ela, mas aí ela pegou e tomou, foi a metade. E levou embora, então quer dizer que ela pegou, foi pra dar pra senhora? Nossa, eu não estou sabendo. Ela me deu, a Soraya disse que encomendou, veio do Nordeste, foi encomenda que ela fez. Nossa, como a dona Soraya gosta de inventar história, viu? Ah, pois, foi isso mesmo que aconteceu. Ela tomou o pacote de castanha da Josi e tirou a metade, era um tanto assim. Ela pegou a metade, deixou só um pouquinho assim pra ela. Eu não acredito, porque Soraya jamais quer fazer um papel desse. Pois é, a senhora não acredita porque é amiga dela, né? Pois é, a Soraya trouxe pra mim, me presenteou e eu amei. Nossa, não sei por que vocês não gostam dela, é tão gente boa. Sei, gente boa. Aham, disse que a senhora e ela se dão bem. Pois eu vou ligar de novo pra agradecer, porque, nossa, que delícia essas castanhas, pense. Pois é, se fosse a senhora, eu devolvi isso aí, era pra empregada dela, tá? Porque ela foi tomada a mão dela, isso aí. Se fosse a Josi, eu tinha tomado na hora. Eu queria ver quem é que ia tomar minhas castanhas. Pois você e Josi, então é com inveja. Tá bom, eu vou avisar pra Josi.